Há uma tradição de idade iris que diz que você tem que sair e ficar perdido com seus amigos Eu acho que isso é uma boa ideia Salve rapaziada, voltamos aí com detonada do GTA 4 Vídeo hashtag 52 galera, vamos juntos aí Aquele carro lá galera, seguinte Aquele carro lá que nós escapamos com ele, eu botei lá na garagem lá né galera Turma, eu pedi a vocês, já deixa o like agora no início do vídeo pra não esquecer, beleza? E no final, deixa nos comentários se vocês acharam Pô, o cara vai... olha lá que cara ladrão mano, quer passar junto comigo Aí aquele carro lá eu guardei pra gente lá na garagem Tomara que quando a gente fosse voltar lá, ele fique lá Entendeu? Que é carro da polícia, aquele carro grandão que parece um jipe Nós escapamos na alma aí nos capítulos anteriores, entendeu? Então vamos juntos, aí não é escrito aí, pra quem não me conhece, sou o Michael, beleza? Pra quem me conhece é o mesmo nome também, beleza? Então vamos juntos, se inscreva no canal e acompanha nossos vídeos aí Vamos lá dar um passeio lá com o nosso amigo lá E aí, moleque watch Bebê, né? Fala nisso, véi Bem, às vezes nós tentamos manter a cabeça em cima da água Às vezes nós tentamos trocar nos seus correntes Você sentiu assim? Você sentiu essa forma? Você sentiu essa necessidade de obterrubar você? Talvez às vezes Eu mainly tento concentrar minha necessidade de destruir coisas Às vezes nós tentamos trocar outras pessoas Mas isso é porque você não é irish Se um irishman não está batendo ele, ele está batendo sua família Com mim, é a minha família Meu pai foi diferente É esse f***ing chop que está escraindo me no momento Eu não posso ir lá e procurar chicas sem isso Mas uma vez que eu estou fora, eu estou na canção most da noite E depois disso, não há uma chance de eu conseguir a heart É um f***ing catch-22 Eu tenho que cortar essa coisa Isso pode ser uma boa ideia, mano Olha só Aqui está, Nico Vê se lembra que estávamos aqui amanhã F***, esse lugar não é ruim, não é ruim de tudo Caraca, eu sou muito doido Pô, filho, vai ficar se arrastando em mim? Vamo lá, vamo lá, vamo pra casa Nossa, velho Tenta aí pra casa, né? Bebe cai, levanta, dele cai Bebe cai, ah, bebe cai Ih, cara, grudou na parede Tem hora que o Nico cai, velho E ele não levanta, ele cochila Você não acha que isso está na minha língua Eu não sinto tão bem feia Eu não me sinto tão forte Eu não deveria ter de trás da ferramenta Você não acha que isso está na minha língua Você não acha que isso está na minha língua Você devem ficar muito silêncio É um longo... É um longo prazo Ok. Hum... Eu acho que eu gostaria de ouvir isso. Recite, Nico! Eu estou apenas fãs com você, Becky. Não sei o que eu confio a outra coisa, Audrey. Se eu tivesse alguma coisa, eu não falaria com ele. É o que você quer dizer como você? Você tem esse rapado. Fãs-a-América! Você está certo, mas eu sou um fã irishman. Temos mais poes que as botes de whisky. Essa não é uma fãs-a. Fãs-as! O carro não tá obedecendo, meu irmão. Nossa, a polícia não viu que eu tô bem bom. Chegamos. Caraca, tá que você bateu na gente, brother. Vamos olhar pra Kate aí. Ih, tinha uma... Ah, daqui a dois dias. Vamos olhar pra nossa namorada nova, pra ver. E aí, Kate, você quer... hangout alguma vez? Claro. Eu não tô fazendo nada agora, na verdade. Vem por aí. Vem por aí, minha filha tá esperando por mim. Você sabe onde que ela mora? Ah, ela mora na outra rua. Você quer ela morar nessa casa aqui mesmo? Vamos lá. Eu não posso esperar. Vem por aí. Vem por aí. Vem por aí. Eu vou levar pra... Mas bebê, bebê mais. Bebê cai e levantar. Bebê cai e levantar. Vou levar pra cá. É verdade. Como é que tem que se maluja com vocês, pessoas? Vocês homens. O que está maluja com mim? Muito bem, eu acho. Por que você não quer viver? Para viver uma vida normal, eu me... Maravilha, ter filhos. Não, não, cobram. Não pode ser mais fácil... ...mão ter um trabalho, eu quero dizer. Eu não sei. Eu vivi uma vida complicada. Eu estava em uma guerra. Parece que você ainda está. Talvez. Bem, para um... ...murdering, thieving idiot, você não pode falar sobre coisas. Você é meio legal. Obrigado. Não se esqueça. Obrigado. De novo, o cara do bar fez um trabalho. Como você sabe. Não é bom... Dê novo. O cara do bar fez uma panela. Para alcançar a receita. Comece a dormir com os ladrões? Fica muito forte, vai acabar a ... Que caramba. Para alcançar a espada. Não, não. O cara do bar fez um trabalho. Ele foi desesperado. Eu venho de uma família diferente de alcoólicos, como você sabe. Vamos lá. Vamos lá de novo. Nossa, o boneco caiu. Levanta. Eu sempre venho na porta errada. Por que? Sai, tia, da frente. Sai da frente, tia. Poxa, tia. Meu Deus do céu, a tia me empurrou. Sai, tia, vai me derrubar. Sai, tia. Nossa, velho, olha aí. É melhor ficar na frente, atrapalhando o caminho. Essa barra foi divertida. A morte foi divertida. A coroa que me bateu fez, é, bora. Foi sem querer, tia. Ah, poxa, vou morrer, mano. Levanta. Vamos-se embora. Ah, a mulher vai me matar, velho. Não tô nem podendo pegar a arma. Mano, cadê meu carro, mano? Talvez, eu me odeio e quero morrer. Meu Deus do céu. Ah, o cara vai me ajudar. O cara vai me ajudar. Eu preciso de uma arma, velho. Bate nela, bate nela. Isso aí, vai. Será que ela arrumou confusão comigo? Caraca, a mulher tá bordoando o cara, velho. Nossa, a mulher tá bordoando o cara, velho. Nossa, que cruzada, hein. Chegou a polícia, chegou a polícia. E agora o cara até disfarçou, ó. O cara foi embora, ó. Opa! Outro policial pegou. Pegou os dois, ó. Tentou fugir. E o policial liberou ela. Vou guardar minha arma aqui, mano. Para ver aí. Ó, eles tão cantando o carro ali. Ó, pegou, pegou. Fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. Pô, tô tantão, tô nem vendo pra lá. Para, boneco, vai pra cima não. Meu boneco tá doidão. O policial tá avisando. Cadê? Vai levar pra delegacia? Bem, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos. O policial tá aqui. O policial deixou o carro aqui. Eu vou levar pra mim, né. Nossa, ele viu, brother. Um poema pulo de esta cidade do São Paulo. Legenda do Rio de Janeiro. É o que eu vi. Ponto, ele viu. Você se enlouca. Não foi necessário. Você é louco? Você se enlouca. Mãe. 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 Isso é o que você veio de São Paulo. Tive um pouco a gente aqui. A polícia! Você é 4x5. Caraca mano, olha só. Vai vai vai. Babaca, estúpido. O cara me xingou ali. Mas tá tranquilo, tô acostumado. Entra aí... Acostumado. acostumadinho já a policial apareceu da onde velho? onde pra mim? não tem nem policial ali mano dirigir bêbado é horrível você manda o carro por um lado e vai pro outro brother alguns policial estão aqui não consigo controlar o carro o boneco não está acelerando não está obedecendo meus controles olha lá brother, como assim mano? não tinha polícia nenhuma ali o carro não obedece o carro não obedece mano o carro não obedece, estou tentando mandar ele parado olha lá velho, como assim? não tem nem carro ali atrás de mim mano olha lá meu irmão, não tem ninguém pra me pegar ali brother, como assim? o jogo está doidão mano olha o jogo está me trolando brother, só pode não tem nenhuma viatura ali, só está dentro do circo vermelho mano olha já saiu do circo vermelho, não tem nenhuma viatura olha lá velho, como assim mano? 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 nico, você me leva a casa nico, me leva para casa eu espero que você tenha insurância olha lá vai ser a bebedeira está passando agora estou podendo pilotar mais olha lá isso é maluco ah mano, para de causada mano cara mal não para de história mano como é que o policial vai como é que o policial vai como é que o policial vai adivinhar mano? olha lá Tem a ambulância que está ali, olha. Tem como, velho? Tem como, olha lá. Estão aparecendo na minha frente. O Choco está afim de me trollar, brother. Não tem ninguém aqui no parque. Olha lá, apareceu lá na frente já. Vou devagarzinho aqui, vou fazer barulho. Olha lá, não tem caralho, velho. Como é que o cara está lá em umas três ou quatro ruas lá para baixo? O cara nem vai poder chegar perto de mim. Aí aparece e me vê. Quem foi isso? O que eles estão jogando? Ah, mano, o jogo está trolando bonito, brother. O jogo está trolando bonito. Não é nem feio, não. É bonito mesmo. Olha, tem ninguém, olha. Tem ninguém, olha. Tem ninguém, olha. Já era, já era para eu ter escapado. Uma estrela está disparando. Olha lá, o que tem ali para eu pegar, brother? Eu acho que estou passando lá por baixo. Ah, está zoando. Está, está zoando, mano. Está zoando, mano. Está zoando, velho. Bora, filhona. Cadê a garota? Bora, filhona. Ih, ela vai dar a maior volta possível. Fui preso. Toma, seu otário. Fica. Fica. Nossa, esse carro aqui é horrível. Eu odeio esse carro, mano. Ah, o carro não acelera. Ele fica patinando, mano. Ele não vai embora. Ah, me desculpe. Ah, eu acredito que você já teve alguns joguinhos com o carro antes. Ei, não pariu. Você não foi arrestado ou matado, mano. Felicidades. Ah, mano. Está zoando demais. Está zoando demais, filho. Você é um homem. Está zoando demais, filho. Olha aí. A polícia. A lábra. Isso poderia ter sido sério. Você rompou meu laptop. Não é sério que esse jogo está fazendo essa trollagem comigo? Caramba. Caramba, como assim? Tem como o jogo me trollar assim, mano? A polícia pode ter perdido você, mas o Deus não vai. Eu vou até a pé, velho. Vou a pé. Ele vai prender, vai prender a pé. Caraca, jogo safado, mano. Vamos a pé, filho. A pé. Pegou o carro, o jogo está querendo controlar. Ah, tá. Ah, tá. Para você que é melhor ligar para a polícia. Vou meter bala nela, mano. Essa cidade aqui tem muita polícia, mano. Ela vaioper. Ei, hum. Eu gostei de conversar com você. Isso foi divertido, mas isso é bom noite. Bem, boa noite então, Kate. Valeu, até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!